...evocando o passado, um momento decisivo da história do homem, recriado e festejado. Portanto, preparem-se, vem muita emoção por aí. E você fica na Rede Bandeirantes mais uma vez e... Vive la France! Vive la France! Essa é a abertura oficial da transmissão da Marseillaise, é a abertura oficial da televisão francesa. Pela abertura a gente já pode imaginar o que vem por aí de emoções, né? Vem, preparem seus corações. Essas imagens foram feitas de um helicóptero com uma câmera teleguiada. O governo francês criou uma missão especial para cuidar do bicentenário da Revolução Francesa, que está trabalhando há praticamente dois anos, decidindo o que seria feito, quais países iriam participar. E foi essa missão que resolveu contratar o Jean Paul Good. E assim que ele apresentou o projeto dele, o ministro da Cultura, Jacques Lang, e o próprio presidente, François Mitterrand, aprovaram no ato. Jean-Élysée, ao fundo do arco do triunfo. O que é isso? São esses, os mil cento e vinte tocadores de tambor amadores. E o meu pé, estou tocando a terceira marcha. Que lindo, né? A iluminação tinha que ser a rede principal dessa festa, né? Afinal de contas, a famosa cidade de luz, Paris. É mesmo? E o Bud prometeu diversas surpresas. Vamos ficar aqui. Você vê que os tambores e as bandeiras tricolores que eles carregam nas costas estão iluminadas. Você dizia, Ney, qual é a marcha que eles carregam? A terceira marcha. A terceira marcha. A CIDADE NO BRASIL Na meia dos tocadores faltou talvez o azul É, só vermelho e branco Os chineses, o tambor chineses A ideia é que os blocos ou quadros ou delegações não se distanciem uma da outra Então como que fica uma fusão, eu tenho a impressão Essa é a ideia original do Jean Paul Gould Justamente para simbolizar essa união dos países A ideia dele da união da festa, ser uma coisa única só mesmo Nossa, quanto mais escurece, mais lindo fica Olha por aí Esse efeito de luz aí, ele acertou de cheio O arco do triunfo parece que está sulto, né? Veja, parece que ele está surgindo do chão Essa imagem é feita do louvor, com certeza E temos a pirâmide de vidro que causou tanta polêmica A formação deles vista de cima Olha isso, acho que a gente poderia dizer que Paris hoje, nesse momento, é o palco da democracia Certo, é isso mesmo, tem toda a razão E democracia de povos, de raça, de sons É o que tanta gente sonha, né? É possível, está aí Não tem um tambor tocando fora do ritmo Da cadência pré-determinada E são 1120 Fantástico A classe da La Concorde já preparada para ser um grande centro nesse espetáculo que vemos aí do alto Mudou a cadência da música Sentiu? É O efeito de luz agora também, embora não esteja tão cheio Dá para a gente sentir qual foi a ideia Só o tambor e a bandeira mesmo A classe da La Concorde já preparada para ser um grande centro nesse espetáculo que vemos aí do alto Você viu? As bandeiras que vêm à frente do carro chinês São... O movimento é feito por 60 italianos Da região de Siena Onde existe a festa famosa que vem desde os tempos medievais O páreo de Siena E olha a roupa, né? Você viu a roupa deles? Escreve aí melhor para mim Vamos lá Deixa eu dar uma mostradinha que a gente ia comentar da roupa É uma roupa muito interessante Calças vermelhas, folgadas, polainas pretas A gente vai ver daqui a pouquinho, ó Olha, Paris, além de ser a festa, ser hoje o palco da democracia Também é... Paris é uma grande festa hoje Ó Essa é uma visão do alto também do arco do triunfo Você está ouvindo um som diferente, né? Eu sinto alguma coisa no ar Vamos ver o que será que vem agora de surpresa Vamos ver o que será que vem agora de surpresa Já que o assunto é festa Bandeirantes também é uma festa Amanhã nós temos uma outra grande festa aqui na Rede Bandeirantes Sabe o que que é? Não, o que que é? Vamos lá A partir das nove e meia da noite Uma grande noite do boxe Com a luta do nosso Maguila E vamos começar a torcer desde já Versus Holyfield A gente já está torcendo aqui Então amanhã, a partir das nove e meia da noite Uma outra grande festa que a Bandeirantes preparou para vocês Maguila versus Holyfield Bom, então o bom mesmo é continuar ligado na Rede Bandeirantes, né? Com certeza Com certeza Sons de gaitas de folhe Nós estamos ouvindo? Som de música tradicional É, Ney É isso Nossa, que beleza, não? Violinos Tá aí É o que o Gut chamou E tá aí Ele apresentou São as tribos francesas, Ney Assim que ele chama Ele chama o mundo de uma imensa tribo planetária E essa ele chamou de a tribo francesa Ney, a iluminação é feita por tochas E essa ideia ele mantém sempre, né? De fileiras bem compactas Fileiras apertadas Pra gente ter uma ideia compacta da luz e do espetáculo que é Olha as bandeiras de cada província francesa, Silvia Cada uma tem quase dois metros quadrados É, é realmente grandioso Tudo é grandioso O espetáculo e as medidas individuais de cada uma das De tudo Das bandeiras, das luzes O número de participantes Aliás, você sabe que são oito mil participantes No espetáculo todo Bom dia Você sabe que essa orquestra é feita de profissionais e amadores, né? De toda a França Todos juntos formam essa grande orquestra Que está desfilando ao som de A Marcha dos Mil Novamente uma criação de Wally Badaru Nossa, a gente adora ouvir falar em números, né Silvia? Mil cento e vinte músicos É uma loucura Vinte e oito porta-bandeiras Todos eles, né? Vindo de todas as regiões da França Todo mundo junto nesse momento E olha o toque mágico do Jean Poulgou novamente Cada instrumento tem a sua própria iluminação E ele mantém o negro na vestimenta, né? Pra permitir que apareçam os instrumentos Com sua iluminação própria E respeitando o rosto de cada cidadão Cidadão Cidadão, que bom Que aliás Se ouviu pela primeira vez o termo cidadão Justamente na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão Um dos grandes legados que a Revolução Francesa deixou à humanidade Que foi aprovada em vinte e seis de agosto de mil setecentos e oitenta e nove Pela Assembleia Nacional Francesa Cor Shopping Sofá a dois lugares Setimberg De volta os tambores nacionais franceses Que já vimos antes Vinte e seis de agosto de mil setecentos e oitenta e nove O que é isso? Você sente o som dos tambores e da música tradicional se fundindo harmonicamente. Olha, a coisa tá começando a ficar mais animada. Me parece que esse é o tabuleiro de xadrez dançante, seria não? Vamos ali, né? Vamos ali, né? Sim, essas são as valsistas, são as valsistas. Isso a gente pode considerar mais uma extravagância do gude. Voltamos mais uma vez aos tambores tradicionais franceses, às músicas tradicionais francesas. Olha só, eu estou, olha, desculpa Silvia, mas eu estou fascinado por essa roupa. Que coisa mais bonita, figurina é linda. São 14 dançarinas de valsa que entram na avenida. Esses vestidos negros, eles têm 17 metros de diâmetro e 2 metros e meio de comprimento. Olha que coisa linda! E um toque futurista, que a vela desenvolve em passos de valsa ao som de uma música, que obviamente não é uma valsa, é uma composição de Michel Hardy, compositor contemporâneo. O gude está cumprindo o que prometeu. Vê de Bandeirantes transmitindo com exclusividade a festa na Marseillaise. Vê de Bandeirantes transmitindo com exclusividade a festa na Marseillaise. que é o nome do arco do Triunfo e desce em direção à Plácido de La Concôde. Eu acho que esse é um outro aspecto da grandiosidade deste espetáculo. Olha, sendo emocionante, né? Você sabe que aí tem uma homenagem ao índio da Amazônia, né? O Brasil surge representado por uma das crianças que elas carregam, né? Isso é uma criança árabe? É, nos braços usam trajes que simbolizam alguns povos. E cada criança tem uma bandeira também atrás nas costas. Agora, Ney, esse movimento que essas lançarinas de valsa fazem, elas desfilam por todos os canchões Elysées em cima de pequenos carros elétricos que garantem a uniformidade do seu movimento, tanto para frente, descendo a virilha, quanto esse movimento circular que elas fazem. Olha que roupa mais bonita. E os movimentos são copiados do redimuinho, né? É, exatamente. As bandeiras das províncias francesas. O Marlequine. São vários povos representados, né? A polícia montada do Canadá, os samurais, os tirolesos. A mistura é de países, de povos e de sons. Você sente sons árabes, japoneses, hindusos, africanos, brasileiros. Olha o Marajá ali sentadinho, como um bom Marajá. Confortável. Eu estava rindo aqui, pensando comigo sozinho. Coisa bem de nordestino. Quando eu vi o movimento, falei, meu Deus, isso parece um rio de moinho, né? Rio de moinho. Rio de moinho, né? Não um roda moinho, né? Ney, essa criança representa o Brasil. E ela está vestida como um marquês, que é o mestre sala de uma porta-bandeira no nosso desfile de carnaval. Bom, finalmente você tocou nesse assunto, né? Porque acho que todo mundo nesse momento está se imaginando, né? No carnaval. Imaginando, comparando, né? O que é a nossa festa no sambódromo. E comparando com esse espetáculo. Vamos desprezar um pouquinho também o que é nosso, né? O nosso carnaval é um grande espetáculo também, né? Japão, um samurai, olha aí que a bandeira é japonesa. O nosso carnaval é um grande espetáculo também, né? E os detalhes do chapéu, do brinco, que beleza, né? A forma do chapéu circular que combina com a forma circular do vestido. Os tambores nacionais franceses novamente. Os tambores... Obrigado. Obrigado.